João Gustavo Me agradece enquanto eu só te xinguei Tem conversa, tem foto, tem música, ainda não soltei Se eu soltar seus podres, nunca mais cê vai beijar Vai tentar pegar geral, mas geral não vai te pegar Se eu soltar seus podres, nunca mais cê vai beijar Vai tentar pegar geral, mas geral não vai te pegar Certeza que ela vai contar Certeza que ela vai contar Me agradece enquanto eu só te xinguei Tem conversa, tem foto, tem música, ainda não soltei Se eu soltar seus podres, nunca mais cê vai beijar Vai tentar pegar geral, mas geral não vai te pegar Se eu soltar seus podres, nunca mais cê vai beijar Vai tentar pegar geral, mas geral não vai te pegar Certeza que ela vai contar Certeza que ela vai contar Certeza que ela vai contar Certeza que ela vai contar